Boa tarde, turminha do segundo ano. Como passaram de feriado? Se cuidaram? Porque nós temos que nos cuidar, né? Por causa do corona, tá cada dia, né? Tá pior. Então, vamos nos cuidar pra não acontecer nada com ninguém da nossa família, né? E pra gente poder estudar e seguir a vida, né? Então, vamos lá. Hoje, nós vamos começar com a nossa aula de português. O que nós vamos estudar em português? Nós vamos estudar ortografia. Palavras com F e V, né? O que nós vamos fazer? Primeiro, nós vamos começar a página 15 do livro. Na página 15, nós temos a segunda estrofe que tá falando o seguinte. Também foram a vovó e o vovô. E sabe quem animou a festa? O palhaço dominó. No primeiro verso, são citadas duas pessoas da família. Quem são? Aí vocês vão colocar lá. O palhaço dominó animou o quê? Complete a letra que falta. Agora, contorne as letras iniciais da palavra que você completou. Que letra você utilizou para completar as palavras? Pronunciem em voz alta duas letras, o som da letra F e o som da letra V. É parecido ou diferente? Agora, vocês vão circular. Que margem que é essa daí? Faca. Então, onde que tá escrito faca, vocês vão circular. Depois, vaca. Onde que tá escrito vaca, vocês vão circular. Depois, nós vamos passar para a página 16. O que vocês vão fazer na página 16? Vocês vão completar com F minúsculo e F maiúsculo. O F minúsculo é quando você usa para objetos, para qualquer palavra. O F maiúsculo para nome de pessoas, de cidade, né? Então, o que vocês vão usar aí? O F minúsculo e o F maiúsculo. Depois, vocês vão utilizar, vão trocar a primeira palavra aí, ó. Que é o F, fila. Vocês vão trocar pelo V, que vai formar vila. Certo? Então, todos que estão o F primeiro, vocês vão trocar pelo V e ler a palavrinha, tá? Depois, vocês vão ver se a palavra é com V ou a palavra é com F. Primeiro aí, ó. Vai formar o quê? Validade. Aí, se vocês fossem completar com F, ia ficar falidade. Existe? Não. Então, aí vocês vão procurar, encontrem no diagrama algumas palavras formadas. Ó, tem palavras todas formadas com V e palavras formadas com F. Certo? Vocês vão colorir ou circular aí para a Tchapau. Vamos para a página 17. Na página 17, nós vamos trabalhar também a ortografia do P e do B. O P e o B, vocês estão vendo essas imagens aí? Escrevendo palavras com P e B. A primeira imagem, ó. Em uma festa de aniversário, há muita diversão e muitas coisas gostosas. Algumas... Observe algumas coisas que são comuns. Bolo, pipoca, bexiga, palhaço e pirulito. Vocês vão completar com B ou P. Fale em voz alta o nome de cada imagem e depois complete com a letra que estão faltando. E descubra o nome das imagens. Então, o que você usou? Quais são as letras? Vocês vão colocar nos dois quadradinhos. Agora, leia o trecho do poema. Com o bode, ninguém pode. É bicho de chifre, de barba e bigode. Qual é o nome citado no poema? Qual é o animal que a tia leu aí no poema? Agora, observe as seguintes palavras do poema e circule. Nessas palavras, a parte que se repete. Só o que se repete aí. O que há de diferente entre elas? Vocês vão circular o que repete. E embaixo, vocês vão pôr o que muda, né? Essa aí é a página 17. Nós vamos para a página 18. Na página 18, é um jogo rápido. Vocês vão mudar igual o v com f. Agora, é nesse daí. É tudo palavras com b. Vocês vão trocar para p. Ó, bully. Vai ficar bully. Então, todas as palavrinhas que tem o b, vocês vão ler. Ou pedir para alguém ler para vocês. E depois, vocês vão colocar o p. Em seguida, vocês vão completar. Certo? Vocês vão completar. Descubra se a letra escondida é p ou b. Tá? Vocês vão ter que ver se é o p ou o b. Depois, vocês vão substituir os códigos pelas letras e formar várias palavras. Olha aqui. A mão é o m. Então, vocês vão formar palavrinhas aí. Tá bom? Vão formar duas, quatro palavrinhas. Certo? Agora, gente. Tem um convite aí. Isso daí, a tia vai trabalhar um pouquinho mais para frente. Por quê? Porque tem no nosso final do nosso livro. Então, onde que eu vou trabalhar isso com vocês? Então, vocês vão pular a página 19. Vamos para a página 20. Na página 20, vocês vão ver, vão fazer uma revisão do que aprendeu. Primeira coisa que vocês têm que fazer aí é completar o alfabeto. Tia, vai ter que fazer cursivo de forma... Não importa. Vocês podem completar com a letra que quiser, tá? Mas vão falar a ordem alfabética, vão prestar bastante atenção, tá? Depois, embaixo, vocês vão organizar na ordem alfabética. O que vem primeiro e o que vem depois dessas letras que estão aí. Fale em voz alta o nome das imagens a seguir e escreva abaixo cada uma delas. Ó, primeiro que tá mostrando aí, potes. Depois, batom. Bicicleta. E parafuso. Olha, tem alguns alunos que não dão conta de fazer sozinhos. Pode pedir ajuda pra mamãe escrever a palavrinha e copiar aí, tá? Por enquanto, até aprender as palavrinhas, escrever direitinho, não tem problema, tá? Depois, nós vamos para a página 21. Na página 21, vocês vão ligar as imagens na palavrinha. Somente isso na página 21. Na página 22, gente, é muita página, mas é pouco exercício, tá? É porque a tia quer terminar esse capítulo aí. São poucas atividades. Vocês vão completar. Vocês vão completar na página 22. Vocês vão completar. É com vá, vé, vi, vô, vu, fa, fé, fi, fo, fu. Então, as imagens aí. O que que é essa imagem? Você vai completar e copiar a palavra embaixo. Certo? Depois, tem aí, ó. Observe atentamente as cenas a seguir. Encontre na cena A seis elementos que não aparecem na cena B. E contorne. Vocês vão ter que procurar e circular. Tipo o jogo dos sete erros que a tia colocou pra vocês. Agora, escreva o nome dos elementos que não apareceram na cena B, de acordo com a indicação a seguir. Então, o que que não apareceu com P? Você vai colocar. O que que não apareceu com B? Você vai colocar. Tá bom? Agora, vamos para a última página. Na última página, nós temos as letras aí tudo misturada. Tem maiúsculo, tem minúsculo, tem de forma, tem cursivo. O que que vocês vão fazer? Vocês vão contornar do quadro somente as letras minúsculas. Não importa se é de forma, não importa se é cursivo. Tudo que for minúsculo, vocês vão contornar. Certo? Embaixo, essa aqui, é uma linha de chegada. Todo capítulo vai ter isso. Olha aqui. O que que vocês acharam? O que que você gostou do poema? Do convite? Aí, vocês vão colocar a carinha feliz, pensativo, triste. Aí, vocês vão marcar um X aí. Então, nós vamos fazer da página 15 até a página 23. Somente a página 19, que não é para ser feito. Tá bom? E depois, quem quiser mandar ou a tia fazer a correção. Certo? E também, a tia vai mandar uma tarefinha. Tá vendo a tarefinha? Que é um alfabeto. Esse alfabeto, vocês têm aqui. Eu tenho aqui várias palavras. Ó. Com A, aba. Com B, bebê. Com C, cola. Com D, dado. Então, tem várias do alfabeto inteiro aqui. Vocês vão fazer o alfabeto de vocês. A palavra que vocês quiserem. Quer colocar nome de pessoa? Não tem problema. Quer ser objeto? Objeto. Não. E vocês vão... Essa aqui é a tarefinha para o dia 8. 8 de março. Tá? Agora, a tia vai começar a mandar tarefa. Combinado? Um beijão. Vão fazer tudo com capricho e bastante atenção. Até a próxima aula. Tchau.